Amigas e rivais Últimas semanas Eu não tenho nada a ver com as suas brigas de separação Rosan, olha aqui, a culpa é sua assim Você é frica, alcoolista A rivalidade entre Rosana, Laureta, mesmo idiota Pode ir longe demais Nunca mais faça isso Você merece muito mais que isso, muito mais Hoje Amigas e rivais